Então aqui eu vou mostrar pra vocês agora pessoal como é que você vai colocar a iluminação e dar um foco na sua foto aqui só aqui na tela do celular, é bem simples tá, então eu estou usando a regra dos textos aqui para posicionar o meu produto e aí eu vou segurar aqui em cima do meu produto, vou apertar uma vez, eu apertei uma vez o cadeado não está fechado, você viu aqui né, o cadeado está aberto, então essa iluminação ela vai variar, dependendo de quando eu mexer o celular, a iluminação vai variando, ela não fica fixa, não fica uma luz só, então se eu segurar o cadeado ficou amarelo, fechou o cadeado e aqui embaixo tem iluminação, se eu colocar pra trás ela escurece, se eu colocar pra frente ela clareia, a partir do momento que eu soltar e deixar ela não vai mexer a iluminação, eu posso fazer o que eu quiser aqui ó, a iluminação ela não mexe, então isso é pra você poder controlar a sua fotografia ou vídeo, pra poder fazer uma foto e um vídeo com uma iluminação correta, se eu colocar aqui pra trás também ela não mexe na iluminação, tá vendo, eu travei o foco do celular, eu travei a iluminação do celular, pra não ficar mexendo no automático, aqui eu tô fazendo quase como se fosse num manual, né, tá no semi manual aqui, ó lá, tá no semi automático na verdade aqui, então agora eu quero corrigir, eu quero uma iluminação, eu quero assim, eu quero fazer essa foto assim, a iluminação aqui pra mim tá boa, e aí se vir é sol de fora, externo, não vai mexer porque eu já corrigi a iluminação aqui ó, fiz uma foto de exemplo, mais uma, e aí eu quero fazer agora com a luz mais alta aqui, estourada mesmo, tá, lá em cima, voltando aqui, a luz corrigida, e fazer uma mais escura, e aí eu posso centralizar aqui na regra de texto, a minha fotografia no meio, ou do outro lado, se eu quiser escrever alguma coisa aqui no lado esquerdo, falando sobre esse produto, tá bom, ou então do outro lado aqui, mesma coisa, escreva aqui do lado direito, ou aqui no centro, se você for recortar o fundo e colocar um fundo branco, tá, então pra fazer uma fotografia, pra você colocar na internet com fundo branco, mesmo você não tendo fundo branco nessa casa, pegue um fundo liso, né, coloque num programa de edição, posso estar indicando pra vocês, pra remover o fundo, e a foto fica toda branca aqui, tá bom, essa é mais uma dica aí pra vocês, um grande abraço, valeu. Tchau. 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 Tchau.